Oito minutos depois das onze, estamos de regresso a mais uma hora aqui nas manhãs cidade hoje e como eu disse, conversa, que haver conversa e vai sim senhores, comigo já tenho aqui o Bruno Alves que é comandante dos Bombeiros Voluntários Famalicentes e está acompanhado pelo Luís Barroso que é o responsável pela fanfarra porque no dia oito vai acontecer aqui um festival, um desfile, aliás desfile de fanfarras que comemora os 60 anos de aniversário da fanfarra daqui dos Bombeiros Famalicentes Vou passar primeiro a palavra aqui ao comandante, ao Bruno Alves, bom dia Ah, muito bom dia, Marta e também toda a auditora da Rádio Cidade hoje Então, Bruno, para já vamos falar aqui deste, mais do evento, vou pedir depois ao Luís porque é o responsável da fanfarra para falar com mais pormenor aquilo que vai acontecer mas falar de 60 anos de algo que faz parte das corporações e, de certa forma, é quase tipo a bandeira não é de uma corporação, Bruno? É verdade Nós somos uma casa já com mais de 90 anos de existência mas temos esta particularidade dentro da nossa associação que temos várias peças do nosso grande puzzle E a fanfarra, efetivamente, é uma peça enorme do nosso puzzle que comemora este ano, ou está a comemorar este ano, 60 anos de existência e, ao longo destes 60 anos, sempre teve um papel muito importante dentro do Corpo Bombeiros e dentro da associação Nós, para além das grandes melodias que a fanfarra toca daquilo que a fanfarra também sabe fazer, que é tocar nos desfis tem outra coisa que, para nós, é bastante importante A nossa fanfarra faz uma grande divulgação do nosso nome do nosso nome da nossa associação, do nosso Corpo Bombeiros e também da nossa cidade por todo o país e este ano vai acontecer também fora do nosso país e traz também uma forma de captar também jovens para o nosso Corpo de Bombeiros que também é muito, muito importante E tem outra coisa que também cria o espírito de grupo que é importantíssimo nestas associações, nestes Corpos Bombeiros criar espírito de grupo e a fanfarra faz, ao longo destes 60 anos, e muito bem, este papel Por isso é uma peça muito importante do nosso puzzle em que nós fazemos esforços que continuam sempre a melhorar porque nós queremos sempre mais, nós somos muito ambiciosos dentro do nosso Corpo Bombeiros, dentro da nossa associação e a fanfarra faz, e agora com o Berto também como responsável da fanfarra, faz esse papel muito bem É bonito ver os nossos jovens incorporados na fanfarra juntamente com as pessoas, não chamo velhas, mas com mais idade Mais experientes Com mais experiência E é importante a fanfarra também fazer esta troca esta partilha de conhecimentos com mais idade, com os mais jovens e a integração também dos mais jovens com aquelas pessoas que, neste mundo que agora é tão difícil os jovens se interessarem por estas atividades e também conseguir conviver com as pessoas com mais idade e é um papel que a nossa fanfarra faz e faz muito bem Passo agora aqui a palavra ao Luís Barroso responsável aqui da fanfarra 60 anos de vida e aqui, pelas palavras aqui do comandante também é da mesma opinião, não é? A fanfarra é aquele brilhareto que quando um quartel sai à rua a fanfarra vem logo à frente a abrir caminho, não é? Sem dúvida Ao longo destes 60 anos a fanfarra sempre se distinguiu pela sua qualidade e não é só dito por nós é dito também por aqueles que nos veem e porque nos ouvem e ao longo destes 60 anos sempre tivemos alguns pontos mais fortes a nível mesmo de convites alguns congressos nacionais de realçar Tavira um congresso realmente muito divulgado na altura e que toda a gente apontou como uma boa fanfarra ou a melhor fanfarra do país ao longo destes anos também gravámos um CD que tem servido de apoio a outras fanfarras na sua ordem unida e mesmo na sua formação tanto de fanfarras de bombeiros como civis e mesmo de agrupamentos escoteiros e neste momento estamos na gravação de um segundo CD ou seja, neste momento somos a única que já tem um e vamos ser a única que vai já para o segundo exatamente, para o segundo estamos aí a acabar o segundo entretanto vai ser vai ser a sua divulgação para além da fanfarra de ser só a fanfarra e ter estas apresentações também é uma família uma escola de vida e de formação também para os mais jovens para além de se poderem exibirem como músicos como fanfarristas também procuramos ser uma escola de vida no sentido de incentivar os jovens em algumas lacunas que é normal nos dias de hoje haver na juventude nomeadamente como a ter um bocadinho o sedentarismo ou seja a maior parte dos jovens se calhar preferem trocar os sábados e domingos de manhã e ficar em casa a dormir ou a ver televisão ou a jogar os nossos jovens não têm a ambição de ir para o quartel de ter instruções e levantarem-se cedo para vir para a nossa casa por assim dizer depois tentamos também combater algumas lacunas mais na parte do voluntariado em que os jovens se têm interessado e temos alguns projetos nomeadamente Limpar Rios que adotámos recentemente um troço do Rio Pelho tentámos também incentivá-los um bocadinho para a cultura então temos temos levado os nossos jovens a visitar algumas algumas exposições a ver alguns concertos que não aconteceu recentemente a noite do Conto da Poesia também aconteceu um desfile de moda cá em Famalicão que conseguiram visitar e no fundo é um bocadinho isto é procurar que eles se sintam bem junto de nós e procurar tentar trazê-los para cá o máximo de vezes possíveis e também tendo sempre o olhar atento à escola que muitos pais por acaso nos costumam contactar que não sabem o que é que nós fazemos para que eles consigam tirar melhores notas porque também tem que haver esse incentivo que não pode ser só tempo ou tempo para o voluntariado mas também tem que haver esse incentivo e motivação para o sucesso escolar e isso é muito importante nós por cá temos aqui ouvintes que fazem parte da vossa fanfarra e dizem-no com um orgulho imenso e acho que começarem já desde novos com esse peito cheio a dizer que fazem parte da fanfarra dos bombeiros voluntários que foi uma licença e ao fim e ao cabo sentem-se uma parte integrante do quartel não é? Porque com essas iniciativas todas e que vocês fazem questão já de incutir aí aos mais novos todas essas essa vertente humanitária dos bombeiros é muito importante falando agora do programa dos 60 anos Luís o que é que vai acontecer no dia 8? Sim, nos 60 anos este dia 8 será o ponto mais forte da nossa comemoração em que teremos nove fanfarras a desfilar cá pela cidade o ponto mais forte deste desfile será a tribuna que estará na Praça Ana Maria II em que as fanfarras irão prestar homenagem às entidades presentes nesta referida tribuna estamos a falar que vêm fanfarras de outros quartéis quantas? Teremos oito fanfarras de fora nomeadamente Cabeceiras Souros da Reja Passo Ferreira Vizela Rio Maior Vale de Câmara e FAF e obviamente a nossa também claro portanto isto vai decorrer o desfile pelas ruas da cidade vai ter então na tribuna vai estar numa tribuna montada para poder e depois vai haver atuação ou vai ser só o desfile como é que isso se processa estou a falar na total ignorância destas coisas apenas gosto de vos ver passar mas depois não sei se há depois uma atuação o nosso início do desfile começará na Avenida da França junto das piscinas municipais em direção à tribuna na referida Praça Ana Maria II e que depois terminará com o nosso quartel a nossa casa com mais algumas algumas comemorações e entregas de de lembranças às fanfarras presentes e depois no final haverá um jantar de convívio entre todos que assim será porque nós gostamos de receber sempre bem quem nos visita exatamente é um bocadinho este um bocadinho é exemplo de outras associações que fazem este tipo de convites associações de fora que é sempre um orgulho e nós queremos sempre fazer o melhor quando é na nossa casa não é na nossa cidade fazemos questão de mostrar tudo e ter tudo tudo impecável para ficarmos obviamente bem vistos e como é o caso voltando um bocadinho a falar na dinâmica da fanfarra como é que se há pessoas mais experientes não vamos dizer mais velhas não há mais mais experientes a entrada dos mais novos como é que isso como é que isso se processa como é que é essa introdução dos mais novos sim esta nossa fanfarra muitos vêm por arrasto por assim dizer porque já têm colegas que fazem parte da fanfarra outros vêm simplesmente porque conhecem a fanfarra os famalecentes como um exemplo como uma boa fanfarra então procuram entrar para a melhor por assim dizer e depois também esta troca de ideias e de aprendizagem dos mais velhos com os mais novos às vezes também ao contrário dos mais novos com os mais velhos e é sem dúvida bom para todos a fanfarra pronto a qualidade dela também depende muito de um instrutor e depende também muito dos músicos e também das condições que nos são proporcionadas e de facto nós temos temos um comando que se preocupa com a fanfarra uma direção que se preocupa com a fanfarra e que reúne todas as condições possíveis imaginárias para que nós possamos ser os melhores e os maiores vocês têm ensaios quantas vezes como é que é a logística aí do pessoal que se junta na fanfarra sim, nós normalmente fazemos 3 ou 4 instruções gerais por ano gerais com a fanfarra com o poleto e também muitas delas com o corpo de bombeiros depois ao longo do ano teremos instruções só para os mais novos em que aí é um número que não pode ser calculado mas tenho nestes dias que fiz um balanço que desde março do ano passado até dezembro deste ano fizemos cerca de 30 instruções ou seja com os mais novos é sábados e domingos de manhã muitas vezes exatamente tem um número fixo a vossa fanfarra o corpo da fanfarra em si quantos elementos é que estamos a falar a nossa fanfarra tem cerca de 50 elementos mas nem sempre é possível ter os 50 elementos pelas pelas condições não é fácil passar aqui outra vez a palavra ao comandante ao Bruno o facto de nós do quartel receber de nós exato foi uma licença obviamente recebermos fanfarras de outros quartéis de outras cidades é motivo de orgulho e queremos sempre receber bem não é? então notando o nosso nome assim tão bem como é o o caso da fanfarra o propósito também da nossa organização do nosso desfile tem a ver também com o convívio com outras fanfarras logicamente que é motivo de orgulho e é com enorme satisfação que acolhemos estas fanfarras dos distritos de Coimbra distrito de Aveiro distrito de Porto e queremos fazer bem para que eles também se sintam bem dentro da nossa da nossa casa é a casa também deles como nós também quando vamos à casa deles eles também o dizem o dizem nós também gostamos de dizer e queremos que assim seja que a nossa casa também seja a casa deles por isso estamos a preparar tudo para que eles se sintam bem desde a organização do desfile e também desde a organização do convívio que é muito muito importante também a troca a partilha e a troca de ideias de outras fanfarras com a nossa e com as outras e é engraçado eu tive o prazer e a satisfação também de pertencer à fanfarra dos formalicenses neste momento não posso pelo cargo que eu ocupo e também pela questão do tempo não há tempo para tudo mas tive o prazer e a satisfação de pertencer à fanfarra aliás os primeiros passos que dei dentro dos bombeiros formalicenses foi pela fanfarra e da forma que fui acolhido e também da forma que estes novos elementos são acolhidos eu fui tratado como um filho por aqueles que têm mais idade e isto consegue-se consegue-se passar e efetivamente quando o senhor vai aos serviços de fanfarra há sempre alguém da nossa fanfarra que toma conta de nós quando nós somos mais jovens e nos orienta mas quando vamos para os serviços de fanfarra de outros corpos bombeiros o convívio no final é importantíssimo a troca de ideias a partilha de ideias o conversar com outros elementos como é que eles fazem como é que não fazem é um bom e é bom mesmo para nós enquanto cidadão haver esta partilha e esta troca de comunicação é muito importante e isso nós estamos a preparar para que eles quando forem embora se sintam satisfeitos e realizados por terem vindo ao desfile de fanfarra dos homens com licenças eu estava aqui a lembrar-me ia dizer há muitos anos mas não sou assim tão velha quanto isso mas quando era nova realmente a importância que se dava à fanfarra era uma coisa fenomenal recordo-me de ser uma coisa um espectáculo que toda a gente gostava de ver quando as fanfarras se alinhavam em frente aos quartéis e depois gostava de estar ali mesmo aquelas meninas mordejeiras com isso que fazia parte ao longo destes anos isso continua a viver-se dessa forma como é que continua porque a nossa fanfarra tem também esta particularidade exige o máximo de disciplina dentro da fanfarra e quando se exige o máximo de disciplina quer dizer que há um máximo de organização da fanfarra e só pelo aprumo também pela aparência da fanfarra e depois a comentar isto as melodias que a fanfarra toca impressiona qualquer tipo de pessoa que esteja a ver a fanfarra e posso dizer que nós fazemos uma instrução geral ou fazemos duas no ano mas a de março por questões de tempo porque está mais sol e as pessoas estão na rua quando nós passamos a rua Adriano as pessoas estejam em qualquer ponto da outra rua aproximam-se para ver a nossa fanfarra e o nosso corpo de bombeiros passar porque efetivamente a nossa fanfarra tem uma boa postura tem uma boa aparência e tem umas boas melodias em que quem não percebe de música gosta de ouvir a fanfarra tocar sim e o facto de estarem todos engalanados ali vestidos como deve ser tudo isso faz parte do espetáculo é isso que o mais importante é a imagem também da nossa fanfarra porque às vezes não basta tocar muito bem a aparência também também tem que e as pessoas têm que olhar e dizer assim está ali uma boa organização está ali uma boa fanfarra porque farda bem tem disciplina e toca muito bem exatamente isso é o essencial Luís há bocadinho estava a falar do facto das condições de vocês terem boas condições para o bom funcionamento da vossa fanfarra mas haveria assim alguma coisa que esteja no vosso horizonte que vos fizesse falta aproveita agora porque está no ar e isto às vezes corre no horizonte no horizonte temos sempre temos sempre e ainda há pouco tempo comentava o comandante comigo que está na altura de comprarmos uma fanfarra nova é sempre bem vinda não é? isso é o que é? explique lá comprar uma fanfarra nova renovar a nossa frota de instrumentos nomeadamente na parte da bateria que é uma fanfarra que tem já tem alguns anos cerca de 20 anos há 20 anos era a melhor não havia melhor do que aquilo neste momento já é a melhor não é que esta seja que seja preciso renová-la toda mas sim poderia ser um um bom objetivo a traçar entretanto muito bem se alguém nos estiver a ouvir e que queira de certa forma compartilhar aqui para que a fanfarra dos famalicenses continuem sempre ali em alto nível portanto façam favor que a gente agradece entretanto confirmadas todas estas presenças para o dia 8 espera-se aqui um grande convívio então em Famalicão peço-vos em jeito de despedida da nossa conversa e o convite à população para estar em força a assistir-se aqui a este desfile Luís sim podemos que todos famalicenses e não só quem nos quer ouvir que nos queira ver e ouvir que estejam presentes neste dia pelas ruas da cidade e que para além de estarem nas ruas enquanto desfilámos depois também nos podem receber o nosso quartel que é a nossa casa onde acabará com o desfile e com a cerimônia deste dia e que estejam atentos ao longo do ano teremos mais algumas algumas festas por assim dizer para comemorar os nossos 60 anos temos em mente está previsto uma torneio de fanfarras interfanfarras um jantar também também de gala e entretanto também teremos o lançamento do nosso CDA que também estará aí à porta muito bem agora peço aqui ao comandante Bruno que faça o mesmo e o convite à população que é de certa forma também uma maneira de homenagear aqueles que tanto fazem por nós ao longo do ano sim nós também tivemos um cuidado em escolher o dia e penso que escolhemos um bom dia que é o dia 8 de junho que está integrado também nas comemorações daqui das festas antoninas já a cidade está empolgada aqui com as festas e espero que o povo malicense venha não ver só a fanfarra do seu conselho mas que venha ver também as outras fanfarras e venha apoiar as outras fanfarras em forma de homenagem aos bombeiros portugueses e eles ficam muito contentes e satisfeitos por sentir o povo porque foi o povo que criou os bombeiros nunca nos podemos esquecer disso não foi nenhum estado foi o povo que criou os bombeiros e os bombeiros portugueses gostam que o povo venha também bater-lhe palmas e homenageá-lo pelo trabalho que eles fazem por isso desafio o povo foi uma licença vir à rua no dia 8 a partir das 16h30 nas ruas da cidade temos umas ruas brilhantes para assistir a este desfile por isso apareçam venham conviver com os bombeiros e apareçam também ao quartel dos bombeiros são sempre bem recebidos sim senhor fica aqui o convite não esqueça sábado coloquei na agenda dia 8 este fantástico desfile então aqui se preferir pode já dirigir-se à Praça Dona Maria II porque vão passar todos por ali e é sem dúvida alguma uma forma de homenagear-nos estes homens que tanto fazem por nós aos dois muito obrigada pela vossa presença que corra tudo bem nós estamos aqui também para contribuir e aqui ficou também a conversa de hoje no Rede Solidária E aí